O Centro Hospitalar Santa Mônica está sempre investindo em infraestrutura e tecnologias para proporcionar o melhor atendimento e conforto para seus pacientes. Recentemente, o hospital recebeu um dos melhores equipamentos para ressonância magnética disponíveis no mundo. O médico Antônio Ernesto Todeschini, um dos diretores do Santa Mônica, comenta sobre a importância dessa aquisição. E dizer que a Santa Mônica está sempre preocupada em crescer, em desenvolver e atender bem a cidade de Erechim e região. Nós estamos com projetos muito fortes em termos de construção do Santa Mônica. Nós estamos aprovando um projeto, um projeto bem audacioso, e que nós iremos aumentar e aumentar em muito a área física do Santa Mônica. Mas o assunto que está em voga hoje, que o pessoal vem nos perguntar muito, é sobre a aquisição de um novo equipamento de ressonância magnética. Então, Vicente, como vocês sabem, os telespectadores sabem, nós temos hoje uma ressonância magnética de 1.5 Tesla, que é o AERA, 48 canais, digital, e essa já está funcionando e atendendo a população, com um guentre grande, um guentre de 70 centímetros, que melhor vem e evita fenômenos claustrofóbicos para os pacientes. Mas sempre preocupado em crescer, em se manter atual, em relação ao resto das cidades, tamanho de capitais e cidades do mundo também, nós fomos, nós do Santa Mônica, fomos atrás de um equipamento que nós consideramos um dos melhores equipamentos hoje disponíveis para a raça humana, que é a ressonância magnética 3 Tesla Lúmina. Ele demora mais em torno de dois meses para ser montado, e eu acredito que em começo de novembro, mais tardar em dezembro, ele já estará à disposição da população. Esse é o equipamento 3 Tesla, que ele é muito bom, ele é ótimo, ele é a primeira linha em termos de ressonância de neurologia, ressonância para mama, ressonância para pelve e ressonância para próstata. É um equipamento que ele tem inteligência artificial, e é um equipamento que tem um software que é o Deep Resolve, e esse software torna as imagens muito mais nítidas e também uma rapidez maior. O intuito desse hoje, uma ressonância magnética básica, ela demora em torno de uns 20, 25 minutos para ser realizada. Essa ressonância que nós estamos trazendo, que é o 3 Tesla, ela vai fazer em metade do tempo. Eu gostaria de ressaltar que esse será o único equipamento de 3 Tesla à disposição da região Alto Uruguai.